Noite já de terça-feira, um acidente envolvendo três veículos aconteceu aqui na Avenida Blumenau. Nós estamos próximo a uma academia e esse veículo aqui, o veículo Gol, acabou batendo em dois outros carros que estavam estacionados aqui. Nós vamos ver aqui do lado esquerdo, olha, foi uma pancada bastante forte. A gente pode ver que a roda esquerda aqui foi arrancada porque a pancada foi violenta. Aqui estragou bastante o paralama, a porta do lado aqui do motorista, retrovisor e os carros atingidos foram esses dois aqui. Um deles, esse daqui, teve também bastante estrago aqui no para-choque dianteiro. E olha onde ficou a roda daquele veículo que bateu nesse e também nesse outro carro aqui, que está mais atrás. Olha, aqui ele bateu primeiro, acabou atingindo a roda traseira. Olha, um estrago bastante grande aqui também para o proprietário desse carro. Ambos estacionados e de repente o rapaz veio. A gente não sabe se estava em alta velocidade ou não. O fato é que nós vamos conversar agora com a proprietária do primeiro veículo atingido para saber dela quais as informações que ela tem desse acidente. Vamos ouvi-la. E a hora que a gente chegou, que a gente saiu correndo, o cara foi bem rápido, né? Jogou a latinha de Skol, que a gente até viu, as meninas que ficaram de testemunha viram. Ele jogou a latinha de Skol dentro do bueiro que está ali na frente. E daí a gente ligou, né? Para as pessoas resolver, porque a gente não sabe muito. Foi colocado ali ou não? Não, ele já ficou ali. Foi forte. Pensa no impacto. Para arrancar uma roda, bateu primeiro lá no meu, depois veio para cá. E jogou o carro dela para cima. Você viu, não chegou a ver se ele estava em alta velocidade ou não? Eu não vi, eu já vi a hora que o carro dela já estava subindo em cima do meio fio. Que a gente estava aqui no canto. Não freou nada, né? Não bateu direto aí. Eu não vi o primeiro impacto, que o meu estava um pouquinho mais para trás. Eu vi o dela já subindo. A hora que eu cheguei, o meu já tinha batido. O Cabo Câmara está nesta ocorrência, acompanhando esta ocorrência. Cabo, um acidente de uma forma aí um pouco estranha. Você teve informações do que aconteceu? Conversou com o condutor do veículo? Segundo o condutor do veículo, relatou que foi trocar de faixa, olhar no retrovisor para trocar de faixa. E perdeu o controle do veículo. E veio abater em dois veículos ali e veio a parar perto do canteiro. Uma das proprietárias do veículo disse que ele estava com uma latinha de cerveja, acabou jogando essa lata no bueiro. E o que você notou sobre isso? Ele falou algo a respeito? Se estava bebendo? Se estava em algum evento? Não, até agora no momento não foi questionado. Foi relatada essa situação. Nós vamos até o quartel para fazer o teste do bafômetro, se ele aceitar, né? E para ver se ele está embriagado, né? Muito obrigado ao Cabo Câmara pelas informações. Olha, nós tentamos até falar com o proprietário do carro, que acabou atingindo os dois outros veículos, mas ele não quis dar entrevista, não quer aparecer. É um direito que ele tem. Com imagens de Rafael Souza e Nilson Constante para o Cidade Alerta.